Se você se sente uma pessoa oprimida, uma pessoa que não tem mais alegria, uma pessoa que está dizendo eu estou demais e talvez até alguma voz está dizendo acaba com a sua vida, nem caia nessa, é o inimigo, hein? Você vai perder grande coisa. Veja o que disse aqui o salmista do que escreveu o salmo de número 44, nós não sabemos quem é, mas ele falou no versículo 26 um pedido a Deus, levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Acabou. Quando você cita a Deus as misericórdias dele, o que é ter misericórdia? É ter compaixão de uma pessoa. E Deus tem toda a compaixão de nós. E você então faz um pedido dizendo resgata-me, levanta-te em meu auxílio e resgata-me por amor das tuas misericórdias. Acabou. Você vai se levantar, Deus vai se levantar e vai lhe resgatar. E isso agora. Essa palavra veio a você para você fazer uso dela e ter um dia perfeito e a partir de agora ser só vencedor. Veja essa pessoa contado ali que aconteceu e eu já volto em seguida. Uma verruga que estava aqui e na hora da oração caiu no meu nariz. Estava? No meu nariz. Ela tinha uma verruga no nariz, pessoal, e agora na hora da oração a verruga caiu. Vem cá, câmera, mostrar para todo mundo aqui. Então foi 204 curados de caroça assemelhados. 203 só faltava um. Na hora da oração eu senti arder. E aí eu assim cocei, levei o dedo, ardeu, até sangrou um pouquinho e caiu a verruga. Amigo, vamos orar agora? Pai, eu estou orando por essa pessoa que precisa do teu toque. Ainda que tenha alguma coisa incomodando agora, eu mando mal. Saia desta vida, vai embora. Deus, o Senhor já se levantou em auxílio dela e o Senhor vai resgatá-la. Por amor das suas misericórdias, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém.